Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele segura aqui o pano. Vamos ver ele aqui. Vou ficar sem base. Então eu tenho que tomar cuidado com essa canela. Beleza? Presta atenção. A pegada está na gola. Vou fazer o que? Vou jogar o braço lá para baixo. Agora eu não vou passar a canela por cima da coxa dele. Vou escorregar lá para o pé dele. Vou fazer isso. Mas eu não saio de cima dele. Eu botei o peso. Botei o peso aqui. Na coxa dele. Vou escorregar aqui. Jogo o joelho. Porque eu joguei o joelho. Joguei a perna para cá. Vou mandar essa perna lá para a situação de olho. Joguei o carro. Beleza? Pode segurar aqui. Cuidado no braço. Tchau. Tchau.